E fala aí que é o Agli e hoje bora ver Pop Play Time Capítulo 2 para Android. Então, trazendo pra vocês aqui um fangame, point click do Pop Play Time Capítulo 2. Se vocês quiserem mais atualização desse jogo, vocês falem aí e bora lá ver como é que tá esse jogo aqui, véi. Essa versão aqui é 1.0, beleza? Ó, tem aqui do lado aqui, ó. Então, aqui do lado aqui tem pra correr, as grabs, tem também aqui o analógico e esse daqui. Como eu falei pra vocês, isso daqui é um point click, beleza? Então bora ver o que é que tem nesse jogo aí, véi. Um novo jogo. Beleza, ó, clicou ali. Véi, esse fan make aqui tá de acordo com o que tava no trailer, beleza? Assim que sair mais atualizações, se vocês quiserem, vocês falem aí. Mas se você gostou do vídeo, se inscreve quando eu largo, compartilha, comenta o que vocês acham, fala. E se vocês querem mais Pop Play Time Capítulo 2, é nóis e fui. Valeu.